Esta semana, a notícias VIP para vocês. Mais uma dica da semana. E um desafio especial. O fotógrafo de direção de CGL decidiu fazer uma campanha anti-violência utilizando material fotográfico para construir armas. Juntamente com o escultor Kit D'Angelo, Jason decidiu criar esta campanha chamada Shoot Portraits Not People, com o objetivo de criar uma chocante e poderosa exibição. E já é o segundo ano consecutivo que Jason cria estas ditas armas. Se quiser saber mais sobre este e outros projetos de Jason, então deixamos o link para o seu site na descrição. Por acaso faz parte da minoria de fotógrafos que não tem uma 50mm e que não percebe porque é que todos gostam dela? Então vamos deixar aqui não uma, não duas, mas seis razões pelas quais a maioria dos fotógrafos são apaixonados por esta pequena e poderosa objetiva. Pode ser que fique convencido e vá a correr comprar uma. Então vamos deixar o link das seis razões e também das 50mm disponíveis no site da Niob no link em baixo. Para quem tem quatro ou mais objetivos registrados da marca Tamron, pode ser a que venha a ter qualificações necessárias para um novo clube da marca. A Tamron anunciou que em 2018 irá criar um clube VIP para os seus clientes mais fiéis. Este clube será dividido em três diferentes grupos, o Silver, o Gold e o Platinum. Cada um com os seus requisitos especiais e regalias. Saiba mais sobre este novo clube da Tamron no link na descrição. Na emissão de 91 tínhamos de falar que em brevemente iríamos ter stock de produtos da marca Sarah Monique e hoje viemos informá-los que os mesmos já se encontram disponíveis no nosso site e loja de Niob. Para os encontrar é simples. Escreve a palavra Sarah Monique no campo de busca e clique Enter e vai ter acesso a todos os produtos desta marca. Ou então clique no link na descrição do vídeo. Sarah Monique, produtos para áudio com um toque diferenciado. Gostas de filmar pequenos vídeos ou até mesmo curta-metragens, mas tem sido difícil arranjar novas ideias? Então, nesta semana, temos uma boa ferramenta para ti. A StudioBinder criou um pequeno guia com 30 maneiras de ajudar, nós os criadores, a ter novas ideias para os nossos vídeos. Deixamos o link para este guia na descrição embaixo. Olá a todos, bem vindos a mais uma emissão de Niob Desafio da Semana. O tema natal foi 5 estrelas. Adoramos ver as vossas fotos sobre o tema natal. Bem diferenciadas, com iluminação, algumas de compromenores, de família, 5 estrelas. E preparamos um pequeno slideshow com algumas dessas fotos. Vamos lá ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que tal? 5 estrelas? Como sempre, 5 estrelas. Quando o pessoal participa, é bom ver, é bom pôr like e fazer alguns comentários sobre as fotos. E esta semana, como foi a semana passada, tem algo de especial, porque marca uma data, marca uma viragem, e neste caso é viragem do ano. Vamos para 2018. E como não podia deixar de ser, o tema desta semana é passagem de ano, ou novo ano. Vamos chamar passagem de ano. Ok? E vamos lá tirar algumas fotografias, se puderem, assim, mais cómicas, alguns momentos espetaculares que vocês possam passar na passagem de ano, e colocá-las na página do Facebook do New York Desafio da Semana. Está combinado? A todos vocês, um ótimo 2018, cheio de saúde, cheio de sonhos concretizados, mas principalmente cheios de energia e vontade de fazer coisas. Ok? Principalmente fotografar e fazer alguns vídeos. Pessoal, até para a semana. E foi tudo esta semana, e vemo-nos na próxima. Por isso já sabe, Newb News, tudo sobre fotografia e vídeo.